Música Seja para assinalar o dia da criança, o aniversário ou simplesmente recordar os bons tempos, já foram muitas as caras conhecidas que partilharam uma memória antigas nas redes sociais. Tereza Guilherme, Diogo Infante e Jessica Ataide são alguns dos nomes que presentearam os seguidores com um tesourinho do baú. Veja na galeria acima as recordações de infância de alguns famosos portugueses. Música